Conhecemos famílias, eu e a Laura, estamos realizando o curso Casais Edificados em Cristo aqui às quartas-feiras, está sendo bênção, porque nós estamos também aprendendo com aqueles que aqui estão. E nós estamos vendo que tem casais que não oram juntos, tem famílias que não oram juntos, que não buscam ao Senhor. Sabe o que está aparecendo? Foi o que eu falei anteriormente, um grupo de pessoas que dividem o mesmo teto entre quatro paredes e pagam as contas. Isso não é família, a família é aquele que se preocupa um com o outro, a família é aquela que busca edificação na rocha, através da implantação na prática, dos princípios que Deus já colocou para nós, estão descritos aqui. Eu não preciso receber uma revelação do céu, para dizer o que eu preciso fazer para que a minha casa seja estruturada sobre a rocha. Oportunidades, super mega que eu não posso deixar passar, como grandes empregos, grandes casas, isso não pode te afastar da tua família, meu irmão. Mais uma vez, aquele que não cuida dos seus é pior que o infiel, e nós precisamos colocar o amor em prática, o amor supera tudo. Não, mas eu estou tomando tapa na cara, meu marido está me batendo, o meu filho quase que me puxa uma arma. Ora pela vida dele. Que o amor consiga superar todas essas coisas através da oração, através da busca pelo Senhor para a solução dos problemas, que talvez a nossa mão não consiga resolver. A resposta vem do céu. Não vem do teu intelecto, porque a gente julga a situação de que, ah, se eu fizer isso aqui, beleza, vai acontecer. Não, a resposta virá do céu, mas ela só vai vir do céu, quando você está preparado para implantá-la em sua vida, através da sabedoria, da fé e do amor. Ou seja, persista querido. Não abandone a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, não dê brecha, não permita que infiltrações entrem dentro da tua casa, e você não está nem percebendo, porque é a época da chuva, realmente dá uma infiltração. Não, irmão, vai lá e passa uma tinta. Entenda isso espiritualmente falando, em nome de Jesus. Começou a aparecer a mancha de tinta lá, a mancha de mofo, mete uma tinta branca lá, seja lá qual for a cor da tua casa, para que aquele reparo não se transforme num negócio que talvez ela venha até a te matar pela inalação daquele mofo dentro da tua casa. Entenda, discernir espiritualmente o que eu estou tentando te dizer, o que o Senhor está falando hoje. Em nome de Jesus Cristo, zele pelos seus. conheço pessoas que estão tão preocupadas com os de fora, e esquece de Deus. Ainda hoje, antes do primeiro culto, na hora do café, estava falando com o Hebert. Tem pessoas que dizem, porque eu vou pregar, eu vou fazer, eu vou fazer o negócio acontecer, eu quero ser pregador, eu vou levar a palavra, eu vou ser o mensageiro. Não está sendo o mensageiro nem dentro da tua casa. Ei, a base da família é formada pelas que estão lá dentro, não é pelos que estão de fora. Então, a gente tem que fazer uso do amor, da sabedoria, da fé, dentro daqueles que estão aqui. Quando aqueles estão saudáveis, que verdadeiramente você chega inseparado por uma mulher e por um homem e pergunta, quem é seu marido? É aquilo mesmo que a gente ouve lá na igreja? Aí você chega aqui, é aquela mulher sua, é exatamente aquilo que a gente tem percebido? É, eu assino embaixo e digo que é muito mais dentro da minha casa. Será que todos nós poderíamos dizer desse testemunho do nosso cônjuge? E teus filhos, é bênção? Estava falando com a Lóia esses dias, tem uns casos de uns filhos aí, meu irmão, que é só a graça. O moleque não tem nem tamanho ainda, mal saiu das fraldas, já quer dar ordem no pai, mandar na carteira do pai, mandar na casa do pai. A gente começa a ver uma inversão de valores, mas é filho único. Eu também tenho filho único. Já falei para Jesus, não deixa chegar nessa situação não, porque o chicote estrala. Queridos, eu sou de um tempo, e muitos aqui talvez sejam do meu tempo, os mais novos não, mas os acima de trinta e poucos anos, eu sou do tempo que meu pai olhava para mim alguma coisa que eu estava fazendo que não era de agrado, era na hora, já dava aquele G, eu falei, opa, se eu continuar, a mão vai vir daquele jeito. Então, é esse respeito, é essa continência que o filho tem que bater para o pai hoje, para os pais. É criação dos pais. E eu acredito que quando você tem os fundamentos da família, conforme o que Deus quer, a tua família vai agir conforme aquilo que o Senhor nos ensinou. Não tem como dar errado, porque a Bíblia já nos ensina que a gente tem que criar de cedo, que o ensinamento vem de cedo, para que quando ele cresça, ele não venha se desviar. E se desviar é por vontade própria, ele vai pagar o preço e vai se resolver com Deus. Mas a nossa parte a gente fez, que é poder fazer tudo o que é necessário, para que a tua casa esteja edificada em Cristo. Amém? Se ponha de pé em nome de Jesus. O último item para a gente ir embora para casa. Falamos de fé, falamos de sabedoria, falamos de fé, falamos de amor. O quarto pilar, o quarto pilar que vai manter a tua casa de pé, com base na rocha, alicerçada na rocha que é Jesus. Quarto princípio, quarta coluna, resiliência. A sua família precisa ser resiliente, queridos. O que é resiliência? Resiliência é similar à perseverança. Perseverança, como o pastor pegou aqui na última quinta-feira. A diferença é que ser resiliente, é uma característica de quem suporta, qualquer tipo de agressão física, emocional e psicológica, e ele consegue superar a todas, ou ele se adepta, ele se adequa, àquilo que ele está passando. Ou seja, é o camarada que vai tomar borrachada até umas horas, e vai continuar de pé. É o crente que vai ser criticado, é o crente que vai apontar o dedo para ele, é o crente que vai passar as mais difíceis situações, físicas, psicológicas e emocionais. Mas ele é resiliente porque ele tem a fé em Cristo. Ele é resiliente porque ele crê que o Deus que sabe todas as coisas, vai poder acertar todas as situações, que talvez a família dele esteja passando. Das mais diferentes formas, seja financeira, seja emocional, seja qual for o tipo de problema que a tua família esteja enfrentando, existe um Deus que está acima de todas elas. Existe um Deus que zela pela tua casa, mas você precisa ser resiliente. E eu não conheço uma pessoa que é resiliente, mas não tem fé. Que é resiliente, mas não tem sabedoria. Que é resiliente, mas não tem amor. Você precisa ser resiliente. Quer um exemplo natural? A palmeira. Palmeira, 10 metros, 8 metros, Vem os ventos, vem a enxurrada, Vem os trovões, Ela dá aquela dobrada, Mas ela volta. Vem o vento contrário, Ela vai dobrar, Mas ela volta. Palmeira é resiliente. Vamos para a Bíblia? Paulo? Paulo era um camarada resiliente. Tomou varada, tomou chute, tomou pedrada, Passou fome, ficou nu, Mas ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia exatamente o que o esperava diante da glória do Senhor. Ele sabia que ele foi chamado para fazer a diferença no Evangelho no tempo dele. E hoje Deus te chama também para fazer a diferença na tua casa. Então não permita querido, Que as adversidades, Que os problemas que nós enfrentamos todos os dias, Venham fazer com que a estrutura da tua casa esteja comprometida. Amém. Amém. Amém.